Olá campistas, como vai? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o saco de dormir da Gepardo, o Hampton. O Hampton é feito com material de algodão e rolofiber. Ele tem 2,20 de altura e 75 de comprimento. Ele acompanha travesseiro que se você não quiser você pode remover. Ele tem um zíper que facilita. Tem um bolso aqui na lateral e esse bolso você pode pôr seu celular, dinheiro, você pode pôr seus documentos, coisas importantes que você quer manter próximo. Também vem com tapa-olho pra você ter uma noite de sono tranquila. Esse modelo você pode acoplar em um outro saco de dormir e transformar num saco de dormir de casal. Olha que legal! O Hampton é um modelo de saco de dormir do tipo envelope. Além disso ele facilita a sua movimentação porque aqui embaixo ele tem um zíper que você pode abrir e você fica com os pés livres pra caminhar pelo camping à vontade. Ele pesa cerca de 2,4 kg. É um modelo que suporta temperaturas de menos 15 até 5 graus. Além disso acompanha a bolsa pra transporte e é indicado pra temperaturas mais severas. Ou seja, é o modelo ideal pra sua aventura. Saco de dormir Hampton! Grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!